O governador Silval Barbosa entregou ao prefeito de Peixoto de Azevedo, Simvaldo Santos Brito, o projeto urbanístico para o planejamento do loteamento Nova Esperança, um passo primordial para a regularização fundiária do município. Isso é o passo primordial para a finalidade que é a titulação, é a regularização fundiária, logo, logo, com a participação do Estado, do município e, principalmente, da sociedade, dos moradores do bairro Nova Esperança, serão emitidos os títulos que serão assinados pelo Estado e pelo prefeito Silvaldo, pelo governador Silval Barbosa e pelo prefeito, entregados os títulos àquela sociedade. Isso é muito importante porque há tantos anos esperam essa titulação e com esse projeto que o governador entregou hoje ao prefeito, está definida a titulação do Nova Esperança. Conforme o prefeito, o projeto de regularização fundiária atende a uma antiga reivindicação do município, trazendo mais desenvolvimento e cidadania para a região. O município Peixoto de Azevedo vai ser contemplado com esses títulos e o bairro Nova Esperança foi o bairro escolhido. O anteprojeto já foi pronto e hoje já está sendo entregue aqui, já para a nossa aprovação. E a partir daí, da entrada no cartório, vem a parte urbanística e, em seguida, os municípios desse bairro vão ser contemplados com o seu estilo definitivo. Eu acho que isso para Peixoto de Azevedo é um salto fantástico, importante. Tem mais seis bairros a ser contemplados, mas a gente vê assim um esforço do governo do estado de trazer a legalidade. E para o município de Peixoto de Azevedo é uma ação importantíssima. O governador Silval Barbosa destacou que o estado trabalha para atender a regularização fundiária do município, tanto urbana quanto rural. Peixoto de Azevedo tem os dois sistemas de regularização, tanto rural como área urbana, precisa ser regularizada. Nós estamos resolvendo da Gleba Jarinã toda a regularização fundiária e também, agora, regularização fundiária urbana. Nós queremos regularizar 100% do município de Peixoto, governo federal, governo do estado e o governo municipal. Então, nós estamos entregando aqui o primeiro lote de 1.060 lotes que vão ser regularizados. E aí tem outros 6.000 que nós queremos regularizar o mais urgente possível.